Então nós somos a banda Hope, esse aqui é o BA, o nosso guitarrista, esse aqui é o Fael, o nosso baterista, eu sou o Vitor, vocalista e ele é o Marlon, nosso guitarrista também, também tem um outro rapaz, o Matusalém, que ele é o nosso tecladista e baixista também. A banda Hope nós tocamos um pop rock, algo bem alternativo e o nosso objetivo é unicamente adorar a Deus. Nós estamos aqui e é onde a gente vai, nós vamos para adorar, engrandecer o nome de Deus, evangelizar, falar de Deus, que é o mais importante. E também nós fazemos muita adoração, que é o nosso ponto forte, agora a gente ministra, a gente ministra na vida das pessoas, para nós foi uma honra estar participando do Conexão Jump, aqui na nossa casa, na nossa igreja, nós estamos muito felizes em poder cooperar com essa obra e que sempre vocês podem contar conosco, a banda Hope está junto com o Conexão Jump, está junto com o Jump.